O que eu estou lendo aqui sobre ele? É o ácido desoxicólico, né? Urso desoxicólico, tá bem? Eu não coloquei aqui porque não pode prescrever, né? Sim, é. Mas a gente tem os fitoterápicos, né? Então, os fitoterápicos... É porque no caso da dispensação, eu não conheço nada. Só que eu aprendi mesmo na graduação. O que eu vejo diariamente é hospitalar, né? Entendi. Então, aí você tem essa opção que você pode estar trabalhando, então. Aí você pode estar orientando, de repente, estabelecer um protocolo e acompanhar clinicamente. Você pode sugerir para o médico, vamos acompanhar. Aí você tem que chegar com elementos para ele. Fala, olha... Aí você coloca, esse é um fitoterápico. Eu sei que o processo é a cirurgia. Mas até lá, a gente vai manter a hidratação do paciente. Os irones e escopolamina SOS. Poderíamos acrescentar esse medicamento aqui. Entendeu? Sim. Para estimular a produção de bile. E, consequentemente, manter ela bem diluída, fluida. É. Entendeu? Aí ele vai falar... Não, porque é fitoterápico, aí você é placebo. Não quero, não. O que eu quero é cirurgia. Mas, enfim, tem alguns médicos que gostam. Então. Pode também, de repente, trabalhar isso aí. Tá joia? Só que a gente não pode oferecer o que a gente não tem para dar, entendeu? Ah, então... Aí já segura as duas pernas e amarram a mão. Entendi. Entendi. Então é isso mesmo. É manter a dieta light, light, bem levezinha. SOS, SOS, AIN, escopolamina e opióide, né? Se necessário for. E aí você vai estar atuando periférico nos dois fatores geradores da dor, medular e central. Tá bom? Ali na litíase, é normal o paciente sentir dor entre os dois seios? Pode. Aham. É uma dor epigástica, né? Você pode... Na litíase biliar... Então vamos lá. Vamos dividir a região. Isso, eu estava vendo na divisão ali. É uma dor entre... Região epigástrica, mesogástrica, região periumbilical e região hipogástrica. Tá bom? O fígado, ele fica assim, ó. Mamilo, mamilo. Sim. Mamilo, mamilo. E o rebordo dele fica onde? No finalzinho da costela. Tá bom? E a vesícula biliar, ela fica aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Ok? Então o paciente às vezes sente dor. No hipocôndrio direito. Uhum. Tá bem? Hipocôndrio. Referindo-se na região epigástrica. Você vê toda essa região aqui. São essas duas regiões que você pode sentir. E essa dor irradia para as costas, né? Isso. Irradia para as costas e na ponta da escápula. Isso. Isso aí é chamada dor referida. Porque se você pegar o ser humano, ó. É. Vamos colocar assim o indivíduo aqui. É chamado homúnculo de Panfield, né? Uhum. A gente era assim, de quatro. Tá certo? Andava de quatro. Depois a gente evoluiu, mas a gente andava de quatro. E se você pegar... A gente é dividido em dermatos. Tá entendendo? Sim. Estou dividido em dermatos. E no córtex também tem... No córtex sensitivo esse mapeamento das regiões. Não é especificamente. E a vesícula biliar, ela fica aqui, ó. Entendeu? E aí, por isso que dói o quê? Dói na região, mas também dói o quê? As costas. As costas. Isso, isso, isso. E na ponta da escápula. Tá bem? Tá ótimo. Esclareceu? Muito. Isso aí são chamadas dores referidas. Isso é importante... O médico, isso aí é importantíssimo para o diferencial e diagnóstico. Você tá entendendo? Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas, por exemplo. O paciente que referem essa dor no meio do peito e que irradia para as costas. Isso. É normal. Eu achava estranho, porque eu falei assim, meu Deus. É bem lá embaixo... Mas é... É por conta disso aqui, ó. Tá entendendo? É igual, por exemplo, o paciente que tem um infarto miocálido. O coração tá aqui, ó. Mas a inervação do coração é a mesma do braço. E aí o paciente sente dor no peito e aonde? No braço. Entendeu? O múnculo de panfield, né? A gente divide em dermato. Então, de acordo com o dermato acometido. Entendi. Tá perfeito. Ok? Pâncreas, por exemplo. Pâncreas, ele é atravessado em todo abdômen. Ele tem cabeça, corpo e cauda. Então, ele sente dor o quê? Na frente e atrás das costas. Na região hipocondo direita, região empigástica, hipocondo esquerdo. Tanto na região anterior, como na região posterior. Crise de pancreatite. Tá bem? E ele melhora o quê? Inclinando para frente. Inclinando melhora. Então, isso é uma posição antiálgica que auxilia no processo também. Tá joia? Muito bom. Muito bom. Obrigada. Nada. Vamos lá. Paciente, ó. Três aninhos de idade. Levado ambulatório. Apresentando, ó. Crise de diarreia. Com presença de gordura nas festas. Ele nós chamamos de esteatorreia. Distensão abdominal. Cólica. Náusea. Só que não tem febre. Com períodos sintomáticos e períodos assintomáticos. Ok? A história clínica progresso do paciente, ó. Revelou diarreia. Intercalando períodos sintomáticos e assintomáticos. A mãe relata que falha no abastecimento de água pública. Tá bom? Ou seja, com contaminação fecal. E falha na desinfecção de frutas e verduras. Porque utiliza água, né? O que nós temos aqui, então? Distensão abdominal, abdômen sensível, né? Por conta do acúmulo de gado. E aí, senhores? Verminose, professor. Então, só um minutinho. Bom, quando a gente fala assim, é verminose. Quais são os... Vamos pensar assim. Quais são os agentes que poderiam estar causando diarreia? Agentes. Protozoários. Vamos lá. Ela já tá indo bem em cima, né? Bactéria, vírus e protozoários. Tudo bem? Dos protozoários, o que nós temos aqui? Chiard. Chiard e ameba. Agora eu preciso da característica da diarreia de cada um. Tá bom? Desses agentes. Pra isso, então, nós vamos fazer uma revisãozinha rapidinho. Tá bem? Rápida nos tipos de diarreia. Então, vamos lá. As defesas do organismo eu tenho, né? Primeiramente, a pitialina já da própria boca, os movimentos peristálticos, o HCL do estômago, tá bem? Algumas enzimas e a IgA de mucosa, né? Que participam do processo, além do peristaltismo. Isso aí são mecanismos naturais. Então, portanto, a diarreia é um mecanismo de defesa. Só deve ser coibido em situações que estiver levando a risco o paciente, né? Então, vamos lá. Nós podemos ter causado diarreia por vírus. O rotavírus é o mais comum. Nós temos diarreias bacterianas. Aí, nós temos salmonellose, clostilidiciris, baciliciruleus, echerichacórica, aí eu tenho a enterotoxigênica, a enteramorrágica, né? E os protozoários, tá bem? Diar de ameba. Muito bem. Pontos importantes para o diagnóstico. Volume das fezes, se tem presença ou não de sangue, se tem muco, se tem febre ou não, o odor das fezes, se teve algum local de viagem, se está utilizando algum medicamento, algum quadro de estresse, e, às vezes, o tipo de alimentação que se alimentou nos últimos três dias. Isso é importante você estar perguntando ao seu paciente, não é isso? Bom, quais são os agentes causadores? Vírus, a contaminação oral fecal, a prevalência mais em criança, vai ter um quadro de infecção respiratória precedendo, que normalmente o rotavírus, que é o mais comum, acomete também. Ele tem a pode-entrada de trato respiratório e aí o trato gastrointestinal. Então, a criança tem diarreia, uma diarreia fluida, pode apresentar vômito ou não, muito poucos gases, tá bem? Mas uma diarreia bem líquida, podendo apresentar uma febrezinha moderada, mas tem sempre o quê? Um histórico de ira, ou seja, coriza, espirro, opção nasal, tosse, então vem associado a diarreia com tosse. Isso aí é uma característica o quê? Do processo viral, tá bem? Rota vírus. O que nós temos aqui? Salmonelose, principalmente o quê? Ovo, não é isso? Também a gente tem isso com o pilobacter, aves, animais domésticos, principalmente o quê? Leite não pasteurizado, tá bem? E a salmonella causa o quê? Aumenta, né? Ela penetra o trato gastrointestinal, ultrapassa as barreiras de defesa do organismo e aumenta a produção de MP cíclico, que aí a célula, nos enterócios, aumenta a perda de água, né? Ela, o que nós temos? Também, contaminação. E eu tenho a recheia de chacolho, pode ser para alimentos, água ou contato pessoal. A recheia de chacolho eu tenho várias e o bacilo celuleus, mas a recheia de chacolho eu tenho várias cepas, vamos dizer assim. Eu tenho a recheia de chacolho enterotoxigênica, ela produz uma toxina que aumenta o MP cíclico que entra a celular dos enterócitos e aí perda de eletrólitos e aí a água sai onde? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá bem? Tenho duas enterotoxigênicas, tá bem? E eu tenho a enteromorrágica, que ela vai lá e lesiona a célula, lesiona a célula, aí eu tenho a presença de quê? Muco e sangue, onde a ré é sanguinolenta. E eu tenho a enteroinvasiva, que ela vai invadindo o trato gastrointestinal, tá bem? Causando esse processo. Então, a recheia de chacolho que eu tenho é a enterotoxigênica, as enteroemorrágicas e a enteroinvasiva, tá bem? Bom, infecções associadas com bacilo celuleus é o requentado, a decocção, né? A cocção e o requentar, né? Então, alimento contaminado, né? Mal cozido. Depois, o que que acontece? Ele produz uma determinada toxina, a pessoa ingere a toxina e aí, bom, acaba, então, desencadeando o quadro de diarreia. Diarreia e vômito, né? Características gerais, né? Generalizando as bactérias. Eu tenho uma febre, um padrão de febre mais elevado. Eu tenho a presença de gases. Odor fétido. Às vezes, podendo apresentar muco e sangue. E também vem acompanhado o quê? De vômito. Essas são características da diarreia bacteriana, tá bem? Outra gente que nós temos é entamoeba, transmissão oral, né? Água contaminada. Pode apresentar o quê? Febre moderada. Presença ou não de vômito. Pode ter vômito ou não. Meteorismo, né? Aquele borbulo que às vezes apresenta. Sensação de incontinência. Incontinência, não. Esvaziamento incompleto do intestino, que é o tenesmo. E uma diarreia o quê? Muco sanguinolenta. Com períodos assintomáticos também. Melhor, uma hora tem uma diarreia, a semana melhora. E aí vai. Com períodos assintomáticos. Temos, então, a giardia. Giardia também. Água e elementos contaminados. Características dessa diarreia. Ausência de febre. Observe que a entamoeba pode ter febre ou não. Uma febriga. Presença ou não de vômito. Presença de cólicas abdominais. Tá certo? Presença do quê? De gordura nas fezes. Flatulência. É o que é mais característico. E períodos o quê? Assintomáticos. Tá bem? Revisando. Cólera eu vou pular, porque cólera não tem mais, né? Mas a gente tinha a toxina também. Ok? Bom, cuidado com presença de muco e sangue nas fezes. Presença de muco e sangue é sinal de gravidade. Então, encaminhar o médico. Ok? Os principais agentes invasivos. Aí nós temos as bactérias, né? Que podem causar esses problemas. Tratamento. Bom, a gente já sabe que as diarreias são autolimitadas. Eu vou melhorar o quê? Tratamento sintomático. Exceto o processo bacteriano, né? Bacteriano, giardia e ameba. O restante, como que são os vírus, são autolimitados. A diarreia vira. Vamos trabalhar com hidratação. Restaurador de flora. Eu vou colocar aqui o geral, tá moçada? Sem os MIPs, tá bom? Depois a gente vai selecionar. Porque tem, por exemplo, antiemétrico, a gente não tem MIP. Tá bom? Então, os antiemétricos e os antispasmódicos podem ser utilizados. Então, são os grupamentos farmacológicos, então, que podem ser utilizados. Rehidratante. Restaurador de flora, são os actobacidas. Os antiemétricos e antispasmódicos para a diarreia viral. Tá bem? Aí, existe, assim, na literatura, fala que a Anitta, né? Ela tem uma ação antiviral contra a rotavírus. Tá joia? Então, a gente deixa um pontinho de interrogação aqui. Bacteriana, qual que é o tratamento? De novo, hidratante, restaurador de flora, antiemétrico, antispasmódicos. Nós vamos acrescentar depois quem? O antibiótico. Tá bem? Os antibióticos mais utilizados são o quê? São as sulfas, a gentamicina, que é injetável, cloranfenicol e doxiclina. Então, os beta-lactanos, só a amoxicilina, mas não é muito indicado, porque a maioria das bactérias são gram-negativas. Tá bem? A entamoeba, mesmo processo. Vamos trabalhar com o quê? Com os reidratantes, antiemétricos, antispasmódicos, restauradores de flora, para ajudar a reequilibrar novamente, os antimicrobianos. Os antimicrobianos, eu brinco sempre assim, ó. Vamos trabalhar metronidazol, segnidazol, tinidazol. Eu brinco aqui, ó. É o MST. Não é no movimento sem terra, não. Tá bom? Tínhamos também o nimorazol, etofamida e o ticlosama. Isso aqui praticamente saiu do mercado, ó. Então, sobrou só o MST. Tá bem? Então, pode ser trabalhado. Giardia. O que nós vamos trabalhar? Mesma coisa. MST, metronidazol, segnidazol e tinidazol. A furazolidona, que era o giarlan, saiu do mercado. E o nimorazol, que é o Naxogin, também saiu do mercado. Tá certo? Muito bem. Então, a terapia, reidratação do paciente. Aí, são vários sais que você pode estar utilizando. Cuidado com a aloperamida, não é isso? Loperamida com o paciente com febre, muito cuidado. A aloperamida é um derivado opiáceo. Diminui os movimentos propulsivos do trato gastrointestinal. E aí, consequentemente, diminui a diarreia. Só é justificada em que situações? Diarreia do viajante e a diarreia psicogênica, né? Tá bem? Ou, quando, às vezes, o médico entrou com a terapia antimicrobiana, aí ele pode, então, trabalhar com aloperamida. Porque, sem isso aí, sem a terapia antimicrobiana, é riscado você parar a diarreia, diminuir os movimentos peristálticos. E a bactéria se multiplicar lá dentro, né? E aí, causar ainda uma gravidade. Então, quem que se enquadra nos opiáceos? É a elixir parególica, tintura de ópio, da papávela sominífera. E a aloperamida. Tá bem? Então, no trato gastrointestinal, você tem lá o músculo liso. E aí, você tem... Certo? A liberação da cetilcolina aqui, né? Muito bem. Então, pré-sinapticamente, os opióides atuam, diminui a liberação da cetilcolina. A cetilcolina diminui os movimentos propulsivos do trato gastrointestinal. Lentifica mais o trato gastrointestinal. Diminui o quê? A diarreia. E aumenta a pressão do esfíncter. Contraio o esfíncter aqui. Então, consequentemente, diminui a diarreia. Às vezes, pode-se utilizar os adsorventes. A gente tinha o caulínico, pectina, mas hoje não tem mais. Poderia ser utilizado. Na manipulação, o colega ontem tinha da manipulação. De repente, consegue manipular a caulínico, pectina, né? Ajuda. Os restauradores de flora, que tem como mecanismo de ação, primeiramente, acidificar o trato gastrointestinal. Competir por substrato com os micro-organismos. E vamos colocar aqui. Ele produz substâncias antimicrobianas. Tá bem? Como a lisozima. Então, produz lá. Tá bem? Aí nós temos vários. Temos lactobacillus acidófis, sarconamíces, bullard, né? Que podem ser utilizados. Tem outros agora mais novos aí. Mas tudo é lactobacillus. Os adsorventes, né? Que é o caulínico e pectina. Era um antigo chamado calmágno, né? Este, esse aqui era muito bom. Só utilizava muito. Né? Era caulínico e pectina e hidroxilumínio. Ajudava nas diarreias virais, por exemplo, diminuir o número de evacuação, né? Compactar um pouco mais as fezes. Os reidratantes. Tá bem? Que nós temos vários reidratantes aí. Hidrafix, pedialite, babydrate. Nós temos vários reidratantes. E principalmente em criança, tem que reidratar. Criança desidrata muito rápido. Tá bem? Copiáceos, né? Aí eu tenho dois. Hemosec, Diazac e vamos colocar magnostase. Não vem mais. Tem o elixir paregórico. Restauradores de fora. Aí leiba, floratil. Aí tem vários. Enterogermina, florax. Aí vai. Bem, pessoal, recapitulado aí. Antiemédicos, tá seguro pra criança, pra não dar impregnação. Eu defini hidramina. A metacoplamida é baratinha, mas ela penetra mais no sistema nervoso central, tem mais reação adversa. Aí eu tenho a escopolamina. Isso aqui são todos antispasmódicos, tá? A escopolamina, anticolinérgico. A omatropina. Qual a diferença da escopolamina e da omatropina? Pra criança, menor penetração no sistema nervoso central. Então, menor sedação. Então, pra criança, o ideal seria trabalhar com quem? Com a omatropina. Mas, que era o espasmo cilidron, o espasmo de metilivre. Mas eu nem sei se tá vindo mais, né? E ele é tarjado. Tá bom? Engraçado, né? O que tem menor reação de vés é tarjado. E o que penetra mais no sistema nervoso central hoje é sem tarja. É assim mesmo. Os antimicrobianos, já sabem quais são os antimicrobianos que a gente trabalha. Tudo bem, pessoal? Interessante é manter a hidratação, né? E tá avaliando esse processo. Recapitulando, então, as diarreias. Vamos voltar, então, pro nosso casinho clínico aqui. Prof. Prof. Oi. Professor, tira uma dúvida minha. Oi, não. Entre a interior germina e a repoflor, eles têm a mesma ação? Porque eu não sei onde que eu li uma vez que a interior germina... Perdão, o repoflor tinha... O florax, na verdade. Tinha uma ação mais antiviral do que o interior germina. Era melhor. Tem alguma coisa a ver? Olha, pra mim, trato gastrointestinal. Mecanismo de ação dos lactobacilos, tá? Geral. Geral. Dos lactobacilos. Primeira coisa. Ele vai competir. Competição. Por nutrientes, tá? Do trato gastrointestinal. Então, ele vai competir com... Vamos dizer assim, com a bactéria ou com o vírus. Primeira coisa. Ele vai competir. Primeira, mecanização. Segunda, mecanização. Ele vai acidificar. Ok? Terceiro, provável mecanização. Ele vai produzir substâncias endógenas, né? Substâncias. Substâncias antimicrobianas. Tá bem? Um exemplo. Ali, zozima. Que atua no micro-organismo. Ou seja, são os três prováveis mecanismos de ação. Competição por nutriente, acidificação e isso aqui. Que é a produção de substâncias antimicrobianas. Pode ser que alguma cepa de lactobacilo tenha uma ação, às vezes, diferenciada de alguma outra coisa. Mas o mecanismo geral é isso aqui. Você tá entendendo? Se ele, de repente, for mais específico para rotavírus, tranquilo. Mas o outro também, ele vai ter ação também no quadro geral da diarreia. Entendeu? Sim, prof. É porque eu tratei esses dias atrás uma criança e eu tava entrando com a enterogermina, né? Certo. E a criança tava super bem, super bem, tranquila. Mas não cessava, comia, tava bem, assim. Aí, quando eu fiz a troca pelo Florax, foi imediato, assim, a recuperação dela, assim, as fezes ficaram endurecidinhas. Foi bem, foi bem... Então, vamos lá, quando iniciou, quanto tempo de utilizou lá o primeiro lactobacilo? Cinco dias. Cinco dias. Depois que você trocou? Sim, daí eu troquei, foi trocado. Até então não foi entrado com nada, né? Então, meu anjo, os processos virais são autolimitados. Cinco dias, mais um pouquinho, mais dois, três dias, sete dias, ele já estaria, vamos dizer assim, melhorando sem medicação, tá entendendo? Diarreia viral, se a gente, olha, presta atenção, diarreia viral, se a gente utilizar apenas o hidratante da criança e manter a alimentação, vai resolver. Entendeu? Só pra diminuir o incômodo, a febre, etc e tal. Só não pode deixar a criança desidratar, porque é autolimitada, entendeu? E é claro que incomoda, a mãe não gosta de ver a criança com diarreia, etc e tal, mas é autolimitada. Então, nesse período que você utilizou cinco dias mais alimentação, já estava quase no período o quê? De melhora da criança. Então, a gente tem que analisar mais um pouquinho pra dizer assim, não, realmente isso aqui tem uma ação, tem uma maior eficácia, entendeu? Porque estaria melhorando nesses cinco dias. Mas assim, de 24 horas, mudou, já melhorou? Não, quando a primeira vez foi dado, não mudou nada, terceira também, bom, até o quarto dia ali não mudou nada. Aí foi aonde que mudei, e daí no sexto dia já estava um pouquinho melhor, mas a criança estava super bem, né? Não estava com febre, estava comendo, estava super bem. Estava bem mesmo, né? Então, só foi pra controlar mesmo. É. Então, assim, bem hidratada, etc e tal. A criança, a diarreia, o objetivo da diarreia é eliminar o que está ruim, né? Está mal ali. E é o prazo, certo em que você pega lá o período de incubação e o período do rotavírus, é de sete a dez dias, entendeu? É. Aí foi onde que eu li a diferença, né? De um para o outro, assim. Conversei com outro farmacêutico também e relatou mesmo que um era mais específico que o outro. Faz a mesma ação, né? Claro, mas houve essa dúvida, né? Se o florax era um pouquinho melhor em relação ao rotavírus, assim e tal. Pode ser que ele... Então, o que eu falei pra você, pode ser que ele tenha uma outra ação que complemente, né? Sim. Mas os três mecanismos básicos, isso aqui, competição por nutrição, acidificação e produção de substâncias líticas, né? Uhum. Sim. É o mecanismo básico. De repente, um é mais específico para aquele outro e tal. Mas, de repente, se você não tiver, se não tem tu, vai tu mesmo, né? É, exatamente. Se tiver aquilo lá, vai o flor nativo. Vai ajudar também do mesmo foco. O importante é não deixar o quê? Desidratar. Tá bem? Então, na nossa percepção, o que a gente poderia trabalhar aqui? Nós já diagnosticamos ou sugerimos que é um quadro de diarreia, né? Por conta do quê? Gordura nas festas, atorréia, períodos sintomáticos e assintomáticos. O que a gente poderia estar trabalhando? Giammebil. Eu coloquei aqui só para a gente lembrar do Giammebil. Tá bem? Só para a gente lembrar do Giammebil. Seria uma opção, né? Mas, ele é tarjado e não está vindo mais. Confere. Pelo menos, o meu sócio que é responsável pela compra e diz que não vem mais. Então, não tenho mais. Mas, eu tinha essa opção, gente. Era uma opção bacana. Tá bem? Para o tratamento da Giard. 10 ml, duas vezes ao dia, três dias consecutivos. Bom, como eu não tenho mais ele, mas eu tenho o princípio ativo. Eu sei que é o quê? É metacrispa. Não é isso? Então, você pode orientar para fazer o chá. Chazinho de hortelã de metacrispa. Tá bem? Uma xícara de 250 ml de água fervente. Colocar 5 gramas da erva. Tampar. Entendeu? Coar. E dar para a criança, três vezes ao dia, por cinco dias. Tá bom? Para diminuir a cólica, vão trabalhar com quem? Com antispasmódico, buscopan, escopolamina. 15 gotinhas. Diluído até no mesmo próprio chá. Tá bom? Chá de hortelã ou erva doce, três vezes ao dia. Pode dar. O floratil. Né? Para restaurar a flora e competir lá com a giarda. É importantíssimo isso aqui, né? A reidratação. Reidratação da criança. Então, aí, um copinho de café. Tá bem? De hora em hora. Aí, você pode estar orientando, intercalando depois com suco e tal. Aí, atrás no verso, você pode estar colocando. E o quê? E aí, a simeticona para diminuir o quadro. Se, porventura, tem a formação de gases. Extensão do abdômen. Então, você pode estar trabalhando isso. Então, eu gostaria só de lembrar que eu não tenho o Giammebio. Mas eu tenho, entendeu? A menta crísica. Tá bem? Bom, no verso da área, eu vou colocar. O que a gente vai trabalhar? Ingerir bastante líquido. Água de coco, fruta, suco. Chá de camomila, erva doce. Soro caseiro, se não tiver. Alimentação com dietas leves. Gelatina, sopa, gelatina, macarrão instantâneo, bananinha. Não é isso? Banana, maçã, goiaba. Ou seja, tomar iogurte. Ok? Evitar alimentos gordurosos. Tá bom? Se apresentar aí muco, febre, 24 horas, aí buscar o médico. Tudo bem? E as medidas higiênicas. Então, isso aqui, no verso da receita. Constando que a terapia é o quê? Não farmacológica. Tá bom? Eu coloquei sempre assim, em criança, sempre o encaminhamento. Porque se não melhorar, entendeu? A criança desidrata muito rápido. Se não melhorar com três dias, aí encamina. Isso. Então, já há prescrição e vai junto o quê? O encaminhamento. Se não melhorar com essa medicação em três dias, aí está aqui o encaminhamento. Você vai buscar um pediatra. Tá bem? Então, todos os quadros de criança, eu coloquei o encaminhamento. Tá bem? Porque a criança desidrata muito rápido. Tá certo? Depois nós vamos ver os sinais de desidratação. Tranquilo? Muito bem. Outro quadro que nós temos é o quê? Outro quadro que nós temos está aqui, ó. O paciente chega à farmácia, queixando diarreia, muco sanguinolenta, febre moderada, presença de vômito, cólicas abdominais, meteorismo, tenesmo. Durante a consulta, revela ter ingerido água num riacho. Não é isso? Apresenta distensão abdominal, sensibilidade à palpação, entendeu? E em todo o abdômen, né? E a consulta, o borburismo intensificado, né? Peristals aumentado. O que nós temos aqui? Amebias, professor? Isso. Quem que tá falando aí? É a Patrícia. É que eu não consigo ver quem que tá falando. Muito bem, Patrícia. Então, aqui eu tenho ameba, né? Então, giarda com presença de gordura e fezes, polida assintomática. Aqui, com histórico de água contaminada também, eu tenho o quadro de ameba. Não é isso? Vamos lá pra prescrição? O que que podemos estar trabalhando? O giamebil, que não vem mais, mas podemos repetir o quê? O chazinho de hortelã, o buscopan, tá certo? O floratil, o pedialite, é a mesma prescrição, tá certo? E, é claro, o verso da receita e orientar o quê? Se não melhorar, entendeu? O encaminhamento. Lembrando, o encaminhamento tem a apresentação, os dados, os sinais objetivos, subjetivos e objetivos, o motivo, né? Que você quer que o médico faça a avaliação e você se colocando à disposição e se despedindo. Sempre esses quatro itens aí, certo? Vamos lá. Caso clínico número 5. Então, sexo masculino, 5 anos de idade, matriculado regularmente em uma creche. A mãe relata que não teve um histórico alimentar suspeito, porém, a diarreia surgiu dois dias. A mãe relata que a criança teve tosse, espirro, coriza, uma febrezinha de 38 graus, presença de cólica, uma diarreia aquosa, sem presença de muco ou sangue e aí vem os sinais de desidratação. Choro sem lágrima, isso aqui a gente tem que ficar atento, né? São sinais semelógicos, choro sem lágrima, saliva muito peça, boca seca, hipotividade, urina concentrada e a pele do paciente, tá bom? Outra coisa importante, você puxa a pele ali do abdômen, solta. Se tiver desidratado, demora para voltar, tá bem? Outra coisa importante é o quê? É o enchimento capilar. Então, o enchimento capilar, você aperta o dedinho, aperta seu dedo assim, ó, vai ficar branquinho e volta. Ali tem que ser no máximo 10 segundos. Se demorar mais que 10 segundos, é indicativo também. Ou má circulação ou a criança tá o quê? Ou a criança tá desidratada. Como nós estamos no quadro de arreia, vamos estar associando isso aí, esse sinal semiológico, à desidratação. Tá bem? Então, na inspeção, observou-se, criança tá agitada, muita sede, boca seca, lábio cianótico, olhos fundos, né? Choro sem lágrima, fontanela, que é a cabecinha da criança ali, tá afundadinha um pouquinho, deprimida, vamos dizer assim. Extremidades frias, pulso fino, enchimento capilar lentificado, na palpação, distensão do abdômen, não é isso? Na percussão, timpanismo e o excesso de movimentos peristálticos no estômago. O que que nós temos aqui? Rotavírus. Isso, rotavírus. Como a gente não pode prescrever muita coisa, né? Rotavírus, eu tenho um quadro sugestivo de rotavírus. O que que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar, é o buscopan, é o floratil ou florax, eu coloquei lactobacilo, qualquer lactobacilo aqui, tá bem? Aí você vai trabalhar, se esse tem aquela ação antiviral ou não, o florax, né? Então, a colega falou assim, não, o florax eu observei que tem uma maior ação, pelo menos comigo, tive uma experiência positiva. Beleza, então padroniza lá que você vai trabalhar com florax em diarreia por rotavírus. Não tem problema não. O importante é ter o lactobacilo. O soro, né? Um copo de café de hora em hora pra não deixar a criança desidratada. Você pode colocar assim, intercalado também com sucos, né? Aí você põe aparente, suco de laranja, ou suco de caju, goiaba, pode colocar isso aqui. E o lufital, né? Dez gotinhas, três vezes ao dia. Tudo bem? É isso que a gente pode trabalhar dentro da farmácia. A gente não pode estar prescrevendo outro medicamento. Ah, e a Anitta, o professor, você falou que tinha ação antiviral também, tá, tá. Beleza, mas não podemos, tá bom? Nós temos que trabalhar com o MIP. E é claro, o verso da receita, constando o quê? Como tratar a diarreia, situações de gravidade, como prevenir, tá bem? E o encaminhamento, como é criança, eu coloquei sempre o encaminhamento. Se não melhorar, entendeu? Busque, então, o profissional prescritor daquela mesma forma, se apresentando, sinais subjetivos e objetivos, ou o que você quer que o médico avalie, né? E depois você se despedindo, se colocando à disposição, tá bom? Caso seis, o que nós temos no caso seis? Vamos lá. Paciente, sexo feminino, 20 anos, último ano da faculdade, antes da prova final, não é isso? Comeu pizza, café e guaraná. A dor apareceu na região epigástrica, de início agudo, com história de ingestão de alimentos agressivos, como álcool, aspirina. O vômito alivia a dor, e a ingestão de alimento piora. E onde quer, na região epigástrica. Na inspeção, o abdômen tá normal, a palpação também tá normal, as alças normais. O que nós temos aqui? E aí? O que vocês acham? Gastrite? Isso, quem que falou? Patrícia. Muito bem, gastrite. E aí, o que nós vamos trabalhar com os pacientes? Um troço de alumínio. Muito bem, como a gente... Como os inibidores de bomba protônica. As clássicas. Esqueci, professor. E os anti-H2 não podem ser prescritos? Tinha um anti-H2 que era de 75 miligramas, que era ranitidina de 75 miligramas. Ele era MIP, mas aí saiu do mercado. Tá bem? O colega da manipulação tá aí? Não, né? Se eu ia perguntar pra ele se ele pode manipular, né? 75 miligramas de ranitidina sem a prescrição, né? Com a prescrição, por exemplo, do farmacêutico. Abaixo de 75, na época, era MIP. Tinha um medicamento que era isento, né? Professor? Oi? A ranitidina, até onde eu sei, ela foi proibida. Também, né? Saiu do mercado, né? Ela foi proscrita, vamos dizer assim. Mas eu tinha ela de 75 miligramas, né? Abaixo de 75 miligramas a gente poderia ser trabalhado. Bom. Eu trabalho na manipulação, mas agora, então, ela não tá mais no mercado. Não tá, né? Também na indústria, também, a gente tá trabalhando. Bom. Há possibilidade da gente ampliar isso aí, tornando o quê? Tornando os inibidores de bom protônico, o MIP, né? Então, isso aqui depende muito do quê? De uma ação política, né? Do Conselho Federal de Farmácia. Encabeçando isso aí, porque se eu amplio os MIPs, amplia a área de atuação do profissional farmacêutico, né? Então, tem as comissões que trabalham lá. Só que é lenta as coisas, viu, gente? Vou falar pra você, difícil, né? No Brasil é difícil a gente avançar. E tem que também ter interesse da indústria, né? A indústria não tem muito interesse em legalizar um negócio disso aí, porque ela vai ter que mudar todo o registro. Porque também o pessoal vende sem prescrição, né? Então, tá lá. Então, sobrou o quê? Pra dor e cólico, vamos trabalhar com o Buscopan. E aí, podemos trabalhar com o quê? Com um antiácido. Eu coloquei o Milanta Plus porque é um antiácido equilibrado. Tá bom? Por quê? O hidróxido de alumínio causa constipação. O hidróxido de magnésio, ele causa diarreia. Então, isso aqui eu tenho um equilíbrio. E, normalmente, quando você adiciona um hidróxido de alumínio, ou qualquer antiácido, forma CO2. Aí você já sabe, o CO2 ou vai para cima ou vai para baixo do trato gastrointestinal. E aí, então, a simeticona. Tá bem? Então, aqui eu achei um antiácido bacana e bem equilibrado. Não vai causar constipação, não vai causar diarreia. E tem a simeticona para diminuir aquela formação de gases que, às vezes, o ácido neutraliza. Tá bom? Então, vai tomar duas colheres de sopa após as refeições, café, almoço e janto por sete dias consecutivos. E aí, nessa situação, se não melhorar, né? Depois nós vamos estar fazendo o encaminhamento. Mas, no verso da receita, colocar a terapia, né? O que é que vai fazer? Três refeições. Os cuidados, né? Também. Que tá aqui, 50% do tratamento tá aqui, né? Tá bem? Então, são as orientações não medicamentosas, né? Procurar alimento devagar, né? Procurar um domicilogramo pesado. Então, isso aí tudo é importante. Evitar a bebida alcoólica. E aí vai. E aí, encaminhamento. Por quê? Se não melhorar, né? Depois de sete dias, aí precisa realmente fazer endoscopia. Verificar se não é helicobacter epilóide, né? Porque aí não vai resolver com nada, enquanto você não eliminar a helicobacter, né? Então, isso aí é importante. Tranquilo? Caso clínico número sete. O que é que nós temos no caso clínico número sete? Criança, né? Inapetência, três dias, associado a dor na região periumbilical. Evoluiu com uma dor intensa, já há três meses, de forma moderada. Intercalado com período de constipação e félice amolecida. Então, uma hora tem diarreia, outra hora tem constipação. A casa sem saneamento básico, água não tratada, hemograma normal, mas possíveis verminoses. Antecedentes familiares, seis irmãos com quadro semelhante à dor abdominal. Então, isso aqui já identifica bacana. No exame físico, observou-se. Ela está bem descoradinha, está desidratada. Não tem ecterícia, tá bem? Face de dor por conta do quê? Da região cólica, né? Na inspeção, observou-se dentro da normalidade. Sensibilidade à palpação na região mesogástica. Quando eu falo região mesogástica, eu estou falando o quê? Vamos dividir o abdômen, né? Região periumbilical, ou seja, ao redor do umbigo aqui. Indicando que é no trato gastrointestinal mesmo, tá bom? E as alças intestinais na percussão, né? Dedo no dedo, tudo dentro do limite e dentro da normalidade. Não tem um timpanismo em todo o abdômen, né? A ausculta, é claro, observou-se um pouquinho mais de ruído. O que é que nós temos aqui? Não tem frebre, não tem gordura nas fezes, não tem muco nas fezes, tá bom? A diarreia não é líquida, é hora, né? Amolecidas, hora conchipada. Seis irmãos também estavam, seis barrigudinhos. O que é que nós temos aqui? Aqui. E aí? Patrícia, parou? Ops, olha. Ah. Pioienta, tá lá, pediculosa, pilhoienta. Então, deu, Tchurde, né? Então, vamos lá. É, deu. Na parte subjetiva, na parte objetiva, a possibilidade de parasitose, moçada. Criança, possibilidade de parasitose, tá bem? Eu coloquei o Askeres aqui, mas poderia ser outro, porque eu coloquei o Askeres, porque a gente só tem medicamento que a gente pode prescrever para Askeres, né? Então, vamos lá. O que é que nós vamos estar trabalhando? Bom, se assemelha muito com a diarreia. Diminuir a cólica da criança, 10 gotinhas, né? Em chá de hortelã, gava doce. O Floratil, eu coloquei o Floratil, mas pode ser Florax, Enterogemina, qualquer outro lactobacilo. A reidratação da criança, vamos deixar a criança desidratada. Diminuir a questão dos gases, não é isso? 10 gotinhas 3 vezes ao dia, um copinho de Pedialite de hora em hora. E aí, eu tenho apenas o quê? O Mebendazol, tá bem? Que é isento de prescrição. Tá joia? Eu fico em dúvida com o Askeridil, tá? Porque o Askeridil, hora ele era, hora não era, mas na certeza eu sei que o Mebendazol não é tarjado, ele é MIP. Então, vai dar, entendeu? Uma medidinha de 5ml, duas vezes ao dia, repetir depois de 10 dias. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu trabalhei com medicamento sintomático e tentei trabalhar com uma medicação para diminuir, então, essa hiperinfestação que está causando esse quadro gastrointestinal do paciente. O verso da receita, né, seria a orientação adequada ali para a... Isso aqui não, eu troquei aqui, tá? Para a verminose, tá bem? E aí, é claro, encaminhamento se for necessário. No caso de criança, eu sempre coloco encaminhamento. Eu sugiro, né? Sempre coloco encaminhamento, se não melhorar. Tá bem? Caso clínico número 8, ele se estabelece através do quê? Olha lá, menina, com dor abdominal difusa, há duas semanas, prurido anal, principalmente à noite, desúria, hemograma normal, hipótese parasitose, caso sem saneamento, a água também sem tratada. Tá bom? Palpação, dor na região periumbilical. Fígado, tudo dentro da normalidade e ausculta um pouquinho aumentado. Qual a possibilidade aqui? Isso, muito bem. Então, vamos lá, vamos trabalhar então. Então, menina de 4 anos, sinais subjetivos, né, que a mãe vem relatando, sinais objetivos que você conseguiu determinar. E aí nós temos enteróbitos vermiculares, conhecido como oxiúrus, né? Vamos tratar então? Trabalhar com o quê? Bom, estava causando cólica na criança, né? Então, 10 gotinhas apenas por 3 dias, para estar melhorando. O ideal seria trabalhar com o palmoato de pirvínio, que é o pirpan, que é um antiparasitário específico, tá bem? Específico para o trato gastrointestinal. Mas, porém, quanto o dama, entretanto, ele é atajado. Então, sobrou quem? Mebendazol. 5 ml, 2 vezes ao dia, 3 dias consecutivos, repetir depois 10 dias. Mas eu posso também fazer aplicação de dermis ou FODAN. Ou FODAN. Há tempos atrás, a FODAN, inclusive, vinha com o bico aplicador, igual para a pomadinha nemorróida, para você aplicar no reto, né? Hoje já não vem mais, porque surgiu outros fármacos mais eficazes, né? Mas você tem o FODAN. A FODAN, a desvantagem é que ela só é tiabendazol. E o dermis é tiabendazol com neomicina. Então, passar na região anal, duas vezes ao dia, cedo e antes de dormir, por 7 dias consecutivos. Tudo bem? Então, você tem essa opção aí, que pode trabalhar. Por que à noite, né? De preferência, cedo e à noite, antes de dormir. Porque à noite, o que ocorre é o ovo deposição. Também incomoda a criança. Às vezes, a criança vai coçar, vai machucar. Então, aplica a pomadinha, a hora que ela vai. O parasita for, então, fazer o ovo deposição. Tem o tiabendazol ali. Tá bem? Isso aqui é invertir, tá? Isso aqui é invertir. Isso tá, beleza. O encaminhamento. Caso não melhore. Porque sempre criança é importante fazer o encaminhamento. Eu sugiro, né? Vamos pro caso clínico número 9. O que que a gente pode estar utilizando no caso clínico número 9? Então, idade, 8 aninhos, sexo feminino. Apresenta secreção vaginal, mucopurulenta e forte prurido vaginal. Queixa a mais de 20 dias de prurido e coceira na região perianal. Casa sem saneamento, água não tratada. Foi tratado pelo médico com gentamicina por 7 dias, mas não houve regressão da doença. O prurido, né? Com aplicação na genitália de dexametasona pelo médico, orientou. Melhorou o quadro sintomático durante o uso. Tá bom? Após suspensa a utilização da dexametasona, voltou a piorar o quadro. Na inspeção, observou-se dentro da normalidade. Na palpação, sensibilidade na região mesogástrica. Na percussão, dentro da normalidade. Na ausculta, um pouquinho aumentado. O que que nós temos aqui? Candidíase. Será? Não, verminose? Tricomonas, professor? Não, tricomonas em criança aí seria sugestivo que a criança foi bolida, né? Ah, desculpa, é pra prestar atenção. É outra coisa. Certo? Candidíase teria que ter um corrimento o quê? Branco, leitoso, coalhadinho, né? Quando eu tenho aqui, ó, muco purulenta, eu tenho a presença de pus, né? Fagostos ali, mas assim, pouca, né? Secreçãozinha muco purulenta. O que que a gente tem? Ah. Não saiu? Não. Forte. Não? Então, vamos lá. Não. Dados subjetivos, dados objetivos. Vaginose ocasionado por enterobiose. Então, a hiperinfestação da enterobiose, às vezes, é intensa. A ovodeposição é muito intensa. Então, na hora que o parasita vai fazer o ovodeposição, libera algumas enzimas, que lesionam o epitélio vaginal, que é muito delicado no caso da menina. E outra coisa, o prurido, a menina coça, machuca, e aí acaba tendo infecção secundária também pelo fato de estar se machucando, coçando. E aí, às vezes, desenvolve o quê? Uma vulvo vaginite, uma vaginose, vamos dizer assim. Bom, o que é que nós vamos trabalhar com essa criança? Farmacêuticos, meu Brasil varanil. Mistatina, pode? Não. Mas aqui não tem infecção fúngica. Ah, não tem. Aqui é uma vaginose ocasionada por quem? Ocasionada pela hiperinfestação de oxiúrus. E aí? O tratamento da oxiúrus, hein? Acrescentado o quê? Então, vamos lá? Vocês estão hoje tentando tomar um cafezinho. Vamos lá. Então, primeira coisa, moçada. Se tem uma infecção no quadro, os anticeps auxiliam muito no processo. Uma boa higienização e o anticeps ajuda no processo, né? Então, vamos orientar a mãe da criança a utilizar o quê? O dermacídio, sabonete líquido infantil. Ah, mas eu não tenho líquido infantil, eu só tenho dermacídio. Pode ser usado também o dermacídio infantil, porque o dermacídio infantil é uma variação do dermacídio, agora que surgiu ele. Porque antes não tinha, a gente usava o quê? O dermacídio infantil, tá bem? Tem umas coisas assim que agora surgiu. Ah, então que infantil... Melhor, é claro, melhor. Mas antes não tinha, trabalhava com isso aqui. Pode trabalhar com o dermacídio infantil. O flogorrosa também, fazer o banho de assento com o flogorrosa na menina. Também uma alternativa interessante. Coloquei o dermacídio porque vai fazer a higienização, né? Íntima da criança na região vaginal e região anal, duas vezes por dia. Tá certo? Bom, se eu já sei que é por conta da hiperinfestação por oxiúles, vão trabalhar a hiperinfestação. Vão trabalhar com o mebenazol. Como é que o mebenazol funciona? Ele inibe a captação de glicose para o parasita. É assim que é o mecanismo de ação dele. Duas vezes ao dia, por quanto? Por três dias e repetir depois de dez dias. E podemos utilizar o quê? Se eu não tenho lá, ó, junto os dois. Matando o parasita e o quê? Evitando a infecção secundária. Então, pode ser passado o quê? Externamente, na região anal e na vulva da criança. Eu não coloquei aqui, mas coloquei na vulva também. Ou seja, na vagina da criança externamente. Duas vezes por dia, por sete dias, que é o mesmo período que você vai estar o quê? Repetindo a medicação. Tudo bem, pessoal? Beleza? Passar externamente, na vulva e na região anal. Beleza? Então, utiliza o sabonetezinho de séptico. Depois, passa a pomadinha. Sete dias. Beleza? Moleza para os piratas, né? Vocês nunca pegaram esse quadro? Esse aqui está errado. Eu troquei as bolas ali. E, é claro, colocar o encaminhamento, né? Sempre colocar o encaminhamento, se for necessário, tá? Você já deixa o encaminhamento para a criança. Para a mãe da criança. Caso clínico número 10. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? O assento de sexo masculino, sem limitações. Na rua 44. Intolerância à lactose. Rinite alérgico. 45 anos. Casado. Engenheiro. Superior. Faz uso de metformina. Metformina, às vezes, causa diarreia, né? Diarreia, tenesmo, platulência. Glicemia controlada. Apresenta dor intensa no abdômen. Impontada. Distensão abdominal. Cólica intestinal. Às vezes, prisão de ventre. Fisgada no peito. Um estômago alto. E um desconforto gástrico. Questionado ao farmacêutico, né? Questionado pelo farmacêutico, se faz exercício físico. Ele relatou que ele é sedentário e também não faz dieta. E sua alimentação é rica em quê? Leite, queijo, né? Muita gordura. Carne, marisco, ovo. Utiliza refrigerante, bebidas. Entre elas, né? Bebida com gás. Alimentação. Milho, feijão, ervilha, lentilha. Principalmente maus cozidos. Brócolis, couve-flor, cebola, repolho, pepino. Nabo, couve-flor, abacate, melão, melancia, amendoim. Na inspeção, observou-se o abdômen globoso, né? Bem característico desse paciente, né? Globoso. Só que distensão abdominal. Na palpação, sensibilidade superficial. Na percussão, tudo dentro da normalidade. E na escuta, aumentado. O que nós temos aqui? Ele está facinho, moçada. Professor, mas se ele já é intolerante à lactose e come tudo isso de leite, dessas coisas, vai dar diarreia mesmo? Mas aqui não deu diarreia, deu? Não deu diarreia aqui. O que deu no paciente foi o quê? Dor intensa na região do abdômen, empontada e distensão abdominal. O que nós temos aqui? Está facinho essa. Olha a alimentação. É gases, né? Ah, muito bem. Isso. Então, nós temos aqui os dados subjetivos. Acontece muito chegar, às vezes, na farmácia, né? O paciente fala, ah, estou com uma dor embaixo das costas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que você vai ver é apenas gases, né? Sinais subjetivos ou objetivos. Então, tem gases intestinais. O que nós vamos prescrever para gases intestinais? Isso aí até a mamãe sabe, não é isso? É o Lofital. Eu dei preferência aqui para já resolver o problema dele de uma vez só, não é isso? O de 125 é a cápsula, né? Que é o que tem a maior concentração da Cimeticone. Vai tomar uma cápsula após café, almoço e janta por três dias consecutivos. Tudo bem? E na orientação do tratamento não formal, caminhar, né? Caminhar, fazer exercício físico, a movimentação vai acomodando fezes e gases e facilita a eliminação. É importante dar uma caminhadinha, né? A auxilia nesse... Oi? O meu irmão ficou ruim uma vez, aí era gases. Ele foi parar no hospital achando que ficou com dor. É, não. Porque às vezes ela dá dor no peito, dá dor incomodada. Aí se der do lado direito, pronto, ele vai com medo, não vai para o hospital. Acho que está infartando, né? Então, é importante você ali depois verificar, fazer a palpação, entendeu? Você fazer a percussão para verificar o abdômen do paciente, vai ter um tambor, né? Com gases ali. Então, aí, ausculta, né? Então, aí você trabalha, entendeu? A utilização do lufital, uma cápsula três vezes por dia após as refeições e orienta ele caminhar. Só que outra coisa importante. Na orientação não farmacológica, o que que estava levando? Alguns alimentos, não é isso? Então, ele tem que evitar alguns alimentos, né? Como feijão, ervilha, alimentos como repolho, brócolis, couve-flor. Evitar o leite, não é isso? Você já tinha histórico de intolerância à lactose. Alimentos ricos em amido, tá bom? Em fibra, né? Alimentos ricos em trigo, tá jóia? Alguns adoçantes também levam a formação, leva a formação também de gases, ovo, não é isso? E diminuir também os alimentos ricos em sulfitos, né? Como repolho, alho, que também, além dos gases, às vezes, formam gases flatos distorcidos, vamos dizer assim. Tá bem? Isso aqui é importante você falar para o paciente que ajuda bastante, auxilia no processo. E não está colocando aqui, ó, caminhar, tá? Ele dá uma andadinha, né, pelo menos, para acomodar fezes e gases aí. Tá bem? Vamos lá, então? Próximo quadro aqui. O paciente, né, é... Sexo feminino, 45 anos. Tabagista. 105 quilos. Aqui a gente já vê que ele está sobrepeso. Circunferência abdominal. Risco cardiovascular dele aqui já. Já verifiquei que é alto, né? Utiliza metformina. Tá bem? Mas está controlada a glicemia. Utiliza nifedipina. O que que a gente lembra da nifedipina? Nifedipina é um vagilatador, bloqueador de canal de cálcio. Tem como reação diversa o quê? O edema dos membros inferiores. Por conta da vagilatação. Vagilatação. Tá controlada a pressão. Relata. Prurido anal, dor na região anal, dor na região anal, enquanto está sentado, sangue vermelho e vivo no papel higiênico, nas fezes, sanitário, dor ao evacuar e observou-se que dois nodos endurecidos próximo do ânus. Inchaça ao redor do ânus. Quando questionado pelo farmacêutico sobre a sua dieta e exercício físico, relatou que ele é sedentário e sua dieta pobre em fibra. Ok? Além disso, utiliza muito o quê? Beterraba, espinafre e alface. Relata que possui varizes na perna semelhantes à sua mãe. Inspeção. Presença de varizes nos membros inferiores. Inspeção na região anal, presença de dois nódulos. O que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui, maçada? Parece que é no caso de hemorróida, sim. Isso, hemorróida. Então, aqui, vamos lá. Bom, o que que poderia estar contribuindo? Primeiramente, o paciente, ele está sobrepeso. Vamos colocar aqui, sobrepeso. Tá bem? Segundo, o medicamento anifedipina, por promover vagilatação periférica, o edema dos membros inferiores, também pode estar contribuindo. Tá bem? O que mais que está contribuindo? A dieta dele pobre em fibra. Também. Tá contribuindo pelo processo. Ter uma... Ter uma... 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 Uma herança genética, vamos dizer assim, né? Também contribui. A beterraba, espinafre e alface, ela gera a produção de óxido nítrico e aí a vagilatação. Então, aí... Também poderia ser um fator que estaria agravando pelo fato dele gostar disso daí. Bom, então, o que que nós temos aqui? Temos, então, um quadro, né? Os dados subjetivos do paciente, os dados objetivos, um quadro de hemorroide, onde eu vou trabalhar com a terapia farmacológica e a terapia não farmacológica. Tá bem? Então, vamos lá. Então, para diminuir o quadro inflamatório, vamos trabalhar com o AINs. Flanax, eu já aumentei a dose dele aqui, de 12 em 12. Beleza? É importante a gente trabalhar com venostáticos e... E isso, os venostáticos, para aumentar ou diminuir a permeabilidade. Tá bem? E aí, optei em trabalhar com quem? Com o varicel. Tá bom? Um comprimido de 12 em 12, por 30 dias consecutivos. Tá certo? Bom, sistemicamente, ok. Vamos para o tópico agora. O que que nós podemos estar trabalhando aqui? O proctosan, ele tem lidocaína, metol azuleno, castanha da Índia também e ramameles. Não é isso? A babosa. Então, na forma de pomada, fazer uma aplicação no reto, duas vezes por dia. Tá bem? Por 10 dias consecutivos. Hoje, nós temos também disponível no mercado o quê? Um sabonete específico para a região anal. Tá? Que é o proctoderme. Ele vem calêndula, centela asiática, malva e camomila. Então, fazer higienização com o quê? Com sabonete nessa região e depois aplicar a pomada. Como assim, ó, hemorroida. O paciente, ele tem uma dieta pobre em fibra. E aí, o que que acontece? O paciente com hemorroida dói a hora que ele vai defecar. E a hora que dói a hora que vai defecar, ele aborta a defecação. E aí, as fezes vão se compactando. E aí, cada vez mais se tornando mais dolorosa, agravando também a hemorroida. Então, vamos trabalhar com fibras, né? Principalmente aqui, você tem o planto, planta, planta, ovo, né? Que são fibras que absorvem, tá bem? Absorvem a água e são chamadas de laxativos de volume. Mas ele cria um gel, fica mais fácil da pessoa defecar. Tá bem? Então, trabalhamos ali. Aí, é o metamucil, plantar bem, né? Todos esses daí. Então, vai diluir em 240 ml de água e tomar, né? De preferência, após almoço e jantar, nesse quadro aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sistêmico, né? E o tópico. E não esqueça, porque às vezes, a dieta pobre em fibra tem que dar uma complementada. Esse é o tratamento farmacológico. E o tratamento não farmacológico. Orientar o paciente, né? Não fazer muito esforço, não pegar muito peso, evitar o papel higiênico, né? Fazer o banho de assento. Pode ser trabalhado. E mudar seu hábito alimentar. Mudar o seu hábito alimentar. Tá certo? Bom, caso clínico número 12. Vamos lá? Temos aqui, ó. Paciente, né? Com um histórico de intolerância à lactose. 30 anos. Faz uso de contraceptivos. Caixa de supermercado. Não é isso? 95 quilos. 1,62 m. Então, tá sobrepeso. Diagnosticado com bursite no ombro esquerdo. Pelo ortopedista. Prescreveu pra ela. Tilatil. Ó o tilatil da colega. Tilex. E uma beta 30. Então, o médio trabalhou. Ah, ok. Vamos dizer assim. O médio trabalhou aqui. Periférico. Diminuindo o quadro inflamatório. Com o corticoide. E um irones. E trabalhou com o quê? Com opióide. A nível de sistema nervoso central. Então, trabalhou periférico e central. Para aliviar a dor. Encontra-se com melhora do quadro. Então, a gente melhorou da bursite. Porém, queixa-se de esforço ao realizar a evacuação. Fezes endurecidas. Sensação de evacuação incompleta. Dor e desconforto ao evacuar. Relata que encontra-se há sete dias sem se defecar. E sua injeção de líquido é pouca. E fibra também inadequada. Além de ser sedentário. Muito bem. Na inspeção observou-se dentro da normalidade. Região periomilical sensível. As alças intestinais dentro do normal. E a ausculta também levemente aumentada. Ok? Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui agora. Vamos lá, então. Vamos recordar, então. Então, no quadro de constipação, né? As possíveis causas que podem estar levando, né? Então, são tubores, laxativos, Supressão da refecação, Dieta pouca em fibra Para pouca prática de exercício físico. Não é isso? Eu tenho dois plexos importantes aqui. O plexo de mensa, ele produz secreção. E o plexo mientérico, Ele é responsável pelo peristaltismo. Tá bem? Então, você tem o plexo mucoso, Produz secreção. E o plexo mientérico, Ele estimula a liberação de quem? Ele estimula a liberação de acetilcolina. Então, é responsável pelo peristaltismo. Peristalse. Tá bem? Bom, Nós temos os movimentos peristálticos, Que são realizados por onde? Pelo sistema nervoso autônomo. Aí eu tenho a acetilcolina. São responsáveis pelo movimento peristáltico. E você tem uma ação local. Local. Então, é um, Sistema nervoso autônomo, acetilcolina. Dois é pelo plexo mientérico. Tá bem? Ou seja, o plexo mientérico, Localmente, estimula a liberação da acetilcolina também. Tá bem? Então, você tem esses dois estímulos ali. Na região do ânus, né? Reto, reto e ânus, Nós temos, então, O esfíncter interno. Ok? Que é o músculo liso. E o esfíncter externo, Que é a musculatura esquelética. E aí você tem um controle voluntário dele. Até certo ponto, Mas tem um controle voluntário. Enquanto o esfíncter interno, não. Tá bom? Então, você tem o esfíncter interno, E o esfíncter externo. Externo, musculatura esquelética, somática, Voluntário, interno, não. Então, você tem dois esfíncter. O chamado esfíncter é anal interno, Músculo liso. Você não tem o controle. E o esfíncter anal externo, Músculo esquelético, você tem o controle. Você consegue dar a sua trancadinha. Não é isso? Então, você tem o interno e externo. Interno, não tem. Você não consegue controlar. E o externo, você consegue controlar. Tá bem? Então, tá mostrando lá o esfíncter externo, Musculatura esquelética, E o esfíncter interno. Tá bem? Bom, então, como que ocorre a defecação? Primeiramente, o reto enche de fezes, Distende a parede do intestino. E aí, você tem o reflexo. Um, parasimpático, liberando a cetilcolina, Que é aquele do sistema nervoso autônomo. E o local, que é o plexo miniatérico, Também estimula a liberação da cetilcolina. E aí, o que que acontece? Relaxa, né? O esfíncter interno. E aí, você, né? Perceber o que que você quer defecar, Você, voluntariamente, relaxa o esfíncter externo. E aí, então, defeca. Tá bom? Mas esses dois estímulos aqui, São necessários pra quê? São necessários pra relaxar o esfíncter. O esfíncter anal interno. Tá bom? Então, de novo, né? Então, o que que eu tenho? Na defecação, enchimento de massa fecal. Tá bem? Então, você tem a massa fecal. Distende a parede do intestino. Ok? Fibras sensitivas. Vão até onde? Vão até onde o sistema nervoso central. Fala, ó. O córtex lá. Comunica a você, ó. Tá na hora de defecar. Tá bem? Tá na hora de defecar. E aí, você tem, então, o quê? Você tem um estímulo parasimpático, Que é o sistema nervoso autônomo. Um estímulo parasimpático fazendo com que Você contraia O trato gastrointestinal. E promove o quê? O relaxamento do esfíncter anal interno. Ok? E uma via, né, intrínseca, né? Que seria o plexo miniatérico. Também liberando o quê? A cetilcolina. Tá joia? Bom, nesse sentido aí, Nós temos, então, os laxativos. Nós temos os laxativos chamados Laxativos irritantes. Que aumentam a motilidade gástrica. Tato gastrointestinal. Nós temos os laxativos osmóticos. Que aumentam o conteúdo hítrico. Por osmolaridade. Então, atrai água pra dentro Da luz do intestino. Nós temos os chamados Emolientes fecais. E temos os chamados Laxativos formadores de massa. Tá bem? Então, tá lá. Os irritantes, eles são Bisacodil. O óleo de rinsino e seno É cascara sagrada. Tá aqui. Os volumosos, né? O que de massa, né? Você tem a metilcelulose e o psyllium. Vai formando um gel. Você tem os osmóticos Que atraem água. Tá bom? Os amolecedores fecais Que é o duco sapo Que já saiu do mercado. Mas isso aí tem que citar. Temos os lubrificantes. Né? Que é o óleo mineral. E aí um novo Que são os ativadores Canais de cloro. O biprostônico Que pode observar Já é uma próstata glandina. Tá bem? Então, vamos lá. Os irritantes. Quem que nós temos ali? Bisacodil. Né? Picossulfato de sódio. Né? Que é o gutalax. Óleo de rinsino. Sena. Cáscara sagrada. Então, ele irrita O trato gastrointestinal. Terminação sensitiva. E aqui, o plexo mientérico. Aumenta a liberação de quê? Da cetilcolina. Então, cria um microprocesso inflamatório. Tá bem? Microprocesso inflamatório. Quando são utilizados isso aqui? Em situações que diminuem o peristaltismo. Como, por exemplo, o uso de opioide. Tá bem? Nessas situações, você vai restabelecer o peristaltismo, irritando e aumentando o peristaltismo. Tá bom? Óleo de rinsino, que às vezes o pessoal utiliza, é contraindicado, principalmente aqui. É gestante. Por estimular a contração do trato gastrointestinal. E aí, a maior resposta do sistema nervoso autônomo. A cetilcolina. Aí, a cetilcolina é liberada, vai atuar no trato gastrointestinal no útero. Então, contraindicado o óleo de rinsino ali. Tá bem? Os laxativos de volume. Quem que são os laxativos de volume? Para aumentar o volume. Forma um colóide, um gel. Tá bem? Forma um gel no intestino. Então, amolece também as fezes. São as fibras. Metilcelulose. Semente psílio. Né? Então, ele vai formar um gel. E aí, aumenta o volume das fezes. Aumenta o quê? Os estímulos, né? Entéricos do plexo miotérico. E aí, a defecação. Tá bom? Só tem que tomar cuidado do paciente o quê? Imobilizado. Ou seja, o paciente que está na cama. Por quê? Se você vai aumentar o volume de fezes, pode, às vezes, acontecer de repente, se o paciente tiver algum problema intestinal, né? Levar uma obstrução intestinal. Então, esses que aumentam o volume, o paciente acamado, não pode utilizar. Tá bem? Ou, pelo menos, tem que utilizar com certas recomendações. Tá certo? Os osmóticos. Aí, nós já sabemos. São sais insolúveis. Que atraem água o quê? Para dentro da luz intestinal. E aí, o peristaltismo. Tá bem? Aí, nós temos quem? Lactulose. Tá bem? Que pode ser utilizado. Eles são degradados pela bactéria em ácido lático, ácido fórmico. E aí, atrai água. Né? Que nós temos ali. Sais de hidróxido de magnésio, fosfato de magnésio. Tá bem? Vamos dar um exemplo aqui. O Muvilax. O Muvilax é um exemplo disso aqui. Então, tem ele via oral e tem ele tópico. Enema, na verdade, sim. Enemas. Que é o quê? Fosfenema, flete enema. Também podem ser utilizados. São sais insolúveis. São sais osmóticos. E a lactulose. Pode trabalhar. Os amolecedores fecais. Ele forma um detergente. Emulsifica as fezes. São chamados emulsificantes. E, consequentemente, facilita a defecção. Tá bem? Nós temos ali. O Ducosato. Tá bem? Que pode ser trabalhado. Só não pode associar ele com óleo mineral. Porque ele vai emulsificar também o óleo mineral. E aí, corre o risco de absorver o óleo mineral. Então, não pode utilizar junto com o óleo mineral. Tá bem? Saiu do mercado, mas era uma alternativa bacana. E aí, nós temos lubrificantes. Nós temos o óleo mineral, que é o Nujol. E o Supositório de Glicerina. Ele vai apenas lubrificar as fezes para facilitar a defecação. Tá bem? No caso do óleo mineral, o paciente acalmar tem que tomar cuidado. Então, tem que ser ingerido na posição em pé. Para não correr o risco de bronca aspirar. Engasgar e aí desenvolver pneumonia. Outra coisa importante, que o uso prolongado, como é óleo com óleo, atrai o quê? As vitaminas lipossolúveis. E aí, você pode, às vezes, ter diminuição das vitaminas lipossolúveis. Tá bem? E aí, os mais recentes, eu tenho o quê? Lubeprostona, que é uma prosaglandina, não é isso? O que ela faz? Ela vai lá e ativa os canais de cloro. Você perde cloro. Concentra cloro na luz. O que a água faz? A água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tá bem? Utilizado em quadros de constipação crônica, não é? Não é constipação corriqueiras. Tá bem? Então, tá lá. Laxativos irritantes. O que eles fazem? Irrita. E aí, eu tenho uma maior resposta com o peristaltismo. As marcas comerciais, que nós já conhecemos aqui, temos, então, os que aumentam o volume. São as fibras. Pantabem, metamucil. Tá bom? Os osmóticos, que atraem água para o local. Então, nós temos os sistêmicos. Quem são? Farlac, Pentalac, Coldlac, Lactolive. Atrai água. São chamados osmóticos. Movilax, né? E aí, eu tenho os tópicos para fazer lavagem, não é isso? Quem que são eles? Flat enema, fosfo enema e o Minilax. E temos o sal insolúvel, que é para utilização para a colonoscopia, que é o Manitol. Também são osmóticos. Ok? Os amolecedores fecais, eu só tinha só o Mectol, né? Ele, o Duxato. Ele vinha do Cuxato apenas, depois começou a vir associado com o Bisacodil. Então, ele amolecia as fezes e irritava a parede, aumentando o peristaltismo, né? Os lubrificantes, nós temos quem? O óleo mineral, conhecido por referência, o Nujol. E a Glicerina. Tá bem? E por último, aí você tem o Amitiza, né? Que é o Lubiprostona. Tá certo? Hoje nós temos algumas preparações comerciais que foram utilizadas para a colonoscopia, que ajudam bastante. São os irritantes, associados com o quê? Com laxativos. O exemplo é o Picopred. Então, você tem lá o Picosulfato, que é o Gutalax, que é irritante também, com sais de magnésio. Não é isso? Então, você tem irrita, aumentando o peristaltismo, e o efeito laxativo osmótico. O Mectol também é um irritante, associado com o amorecedor fecal. E aí, você tem lá o que chama Almeida Prado. Mas, se você pegar lá, Almeida Prado, não tem nada de homeopático. Picosulfato e sódico. Pega lá. Então, aqui não tem nada de homeopático. Tá lá. Picosulfato e sódico. É irritante. Tá bem? Beleza, moçada? Revisado, então, os nossos laxativos. Vamos voltar para essa situação aqui. Tudo bem, então? Então, o que nós podemos estar trabalhando com esse paciente? O que eu tenho dado importante aqui? Alguém conseguiu já detectar? Tá? O paciente está utilizando o que? Tilex. O que o Tilex é? O Tilex é um analgésio de ação central. Ele é um opioide. É codeína. E a codeína diminui os movimentos propulsivos, né? Porque ele é inibidor da transmissão. Então, diminui os movimentos propulsivos. Diminui a liberação de neurotransmissores no trato gastrointestinal também. E aí, diminui os movimentos propulsivos. E aí, pode estar levando o quê? Um quadro de constipação nesse paciente. Bom, se eu já sei que eu diminui o movimento propulsivo, o que você tem que fazer? Melhorar, restabelecer os movimentos propulsivos. De que forma? Vamos irritar a parede do intestino. Então, aí, nessa situação, o paciente que utiliza opioide, o ideal seria trabalhar, né? Então, nós temos lá uma constipação ocasionada por opioide. O ideal seria trabalhar com o quê? Com os irritantes. E aí, tem vários irritantes. Eu selecionei apenas um, né? O do colax, uma caixa. Dois comprimidos às 18 horas, que ele demora um pouquinho para fazer o efeito. Tudo bem? Orientar o paciente não comer, né? Verdura, ofácil, né? E aí... Perdão, comer, né? Fibras, né? E não comer o quê? Açúcar, gordura. Então, são as orientações. É claro, além da prática de exercício físico, né? Também ajuda nesse processo. No verso, na minha receita. Tá bom? E aqui eu tenho também um quadro semelhante, não é isso? Onde eu tenho um paciente acidentado. Ao invés do Tilex, está utilizando a Ultramal. Tá bom? Durante a consulta, ele orientou que estava sem defecar. Então, estava imobilizado. Caiu de moto, né? Motoboy caiu de moto. Orientou que o farmacêutico prescreveu um laxativo, né? Que deveria ser usado com cautela em pacientes acamados, imobilizados, devido ao potencial de obstrução intestinal. Depois de 24 horas, agravou os sintomas. Qual será esse laxativo aqui? Primeira pergunta. O farmacêutico suspendeu o primeiro laxativo e prescreveu o outro. Então, vamos lá? Qual é esse primeiro laxativo que agravou o quadro de constipação do paciente? São os laxativos de massa, né? Ou de volume. Aquelas fibras que formam gel, né? O paciente acamado não pode estar utilizando. E o que o farmacêutico prescreveu aqui? O farmacêutico prescreveu o quê? O que deveria prescrever? Se eu estou utilizando lá o opioide, que vai diminuir os movimentos propulsivos, então o ideal seria trabalhar o quê? Quem estimula o trato gastrointestinal restabelecendo os movimentos propulsivos. Aí nós temos o quê? Os irritantes, que poderiam ser prescritos. Tá bem? Então, coloquei uma situação clínica só para você entender. O paciente acamado, laxante de massa, né? Não podem ser utilizados. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. 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 Obrigado.